Recording progress. Vamos lá. Deixa eu compartilhar aqui a tela, porque eu preciso... Esse negócio a gente está preocupado com essa questão da lei, dessa lei geral de dados. Então, a gente agora acho que é prudente a gente deixar claro o disclaimer sobre a questão das manifestações expressas dos integrantes do FNP e para o convidado de participação dos eventos da missão online, representando exclusivamente opiniões de seus autores, e lembrando também o uso da imagem para quem está com o vídeo aberto. Não tem jeito de a gente não fazer isso daqui para frente, deixar isso registrado nas... nos vídeos. O que eu pensei essa semana? Na semana passada, teve um gap muito grande entre a última vez que eu fiz e hoje. Muito tempo, quase um mês. Muita coisa aconteceu que, obviamente, eu perdi o fio da meada. e já está incorporado no preço também. Então, assim, o que que essa semana o que mais é... o que mais impactou o mercado foram os dados de inflação, quanto o IPCA aqui, quanto o CPI nos Estados Unidos. Semana que vem tem reunião do FONC e tem a gente do COPOM. Então, eu pensei em a gente dar uma... deixar um pouco bolsa, deixar um pouco o câmbio e dar uma focada nesses eventos que aconteceram, né? E a gente falar um pouco sobre isso e ter mais espaço para a discussão, entendeu? Para perguntas, né? O IPCA veio bem acima aqui. Eu considero, de acordo com o Ettore, você teve alguns pontos como gasolina, alguns pontos específicos que fizeram essa pressão, mas outro dia eu estava brincando com o Gil, né? Na realidade, o que acontece? A inflação é um processo perceptivo, tá? De preço relativo, né? Vocês vão se... ao longo do... Assim, é porque vocês... É um processo... Eu, Lauria e o Francisco, a gente já passou por um processo inflacionário mais agudo, né? Então, assim, você entrava nos lugares e você tinha a percepção de que aquele preço tinha ficado atrasado e você comprava, né? Então, como a gente tem uma experiência, uma variação maior com relação a esse processo, né? Eu me sinto assim, né? Às vezes eu estou em algum lugar e eu, pô, esse preço aqui, esse meu negócio aqui não serve há três meses. Eu vou lá e faço estoque, Lauria, compro três, quatro, entendeu? Então, é o seguinte, isso é um processo, né? Percepção... A gente estava brincando com o Héctor e o Otra, né? Inflação de expectativa, né? Então, não sei. Mas eu acho que esse processo, Gil, está começando a voltar. A questão, por exemplo, do IGPDI, eu não coloquei aí, porque eu abri aquela... Vocês vão ver que eu coloquei uma coisa sobre o IPCA e eu deixei aquela planilha, Gil, do IPCA todo aberto. Eu tenho a possibilidade aqui de usar também a planilha do índice de commodities, aquela que eu usei lá outro dia, ao longo da discussão. Então, assim, o que está impactando? no começo, quer dizer, no ano passado, o que estava impactando o IPCA, o que impactou o IPCA, foram as commodities. Foram preços de alimentos, alimentos em domicílio e fora de domicílio, né? Esse conjunto de preços representa 21% do IPCA, tá? Então, assim, toda a presença que a gente viu de commodities, que eu coloquei um slide aí e a gente vai ver isso, veio inicialmente das commodities, tá? E eu coloquei, né? Conversando com o Hétor, né? Ele falou do... Ele achava relevante, ele achava relevante o PMS, né? Porque, vocês vão ver um dado aqui, no PIB, né? Eu peguei só o PIB do Focus, as expectativas. No PIB, a área, o setor de serviço é o setor mais fraco, né? Para vocês terem uma ideia, esse 8,06 de inflação nos últimos 12 meses, você tem uns 2% só de serviços, tá? Não mais do que isso, tá? Então, assim, toda a parte de serviço está sendo... Está puxando tanto o PIB para baixo quanto os preços para baixo. O que é isso? Bom, entendeu? Então, assim, eu achei... Coloquei tanto a pesquisa de comércio que saiu no meio do mês quanto a pesquisa de serviço já vieram com mais... Com uma... Com uma pressão um pouco maior. Obviamente que tem reflexos positivos sobre o PIB, mas isso aí a gente vai ver um pouquinho mais à frente. Lá fora saiu o CPI ontem, né? O que é o CPI cheio? O CPI cheio... É porque o cor do CPI nos Estados Unidos eles tiram o vaguinho basicamente o que está fora, que é a comida e a energia, entendeu? Que é justamente o fora da... O que é volátil, você está me entendendo, Baguinho? Aquele negócio que a gente falou dos outliers. Então, você tem essa medida lá nos Estados Unidos, que é o cor do CPI, o cor do PCI, que são... Que eles tiram os dados voláteis, que são de alimentação e de energia, que é barril de petróleo e preços de commodities. Então, assim... Eu acho que está começando a ficar... Já escrevi uma carta sobre isso, já escrevi sobre isso. Eu acho que está começando a ficar perigoso essa situação que todos os bancos centrais hoje estão passando. Não é só o Banco Central americano, é o Banco Central brasileiro, que é postergar uma reação mais forte. Pelo seguinte, gente, olha só. Em tese, a inflação é um aumento persistente do preço. Consequência de uma demanda maior. normalmente, o Banco Central afeta a chamada inflação de demanda. Quando você tem uma inflação de oferta, que é um chamado choque externo, os juros em tese, na teoria, têm pouco efeito. E o que acontece, Lauria? A gente já discutiu isso aqui, e aí é que entra, a gente estava falando antes sobre as aulas de FP&A, das aulas de tesouraria, tudo, que é o seguinte, a interpretação dos bancos centrais pós-pandemia é que a inflação é reflexo da cadeia global de suprimento. Teve uma aula de FP&A que eu perguntei para a Isabela, que é o seguinte, o cara, você parou a economia toda, foi fechando a cadeia e agora você está tendo que reabrir. E está tendo que ter o fluxo de novo da cadeia de suprimentos. Então, assim, a interpretação, para vocês entenderem, a interpretação dos bancos centrais, pessoalmente do FED, é que, como você tinha uma inflação no momento anterior com a cadeia funcionando, baixa, você está tendo um choque de oferta no curto prazo e que depois, você com a cadeia retomando, você volta para o patamar de inflação anterior. Então, assim, eu acho que isso está causando alguns problemas, essa inação dos bancos centrais está causando alguns problemas que eu gostaria de... Não tem fonte semana que vem. A reunião do BCE ontem foi, na realidade, um não-evento, não teve, não é? Bom, fala, Laura, fala. Posso falar que eu acho que, completando aí o que você está falando, o que eu acho que os bancos centrais não estão percebendo ou não querem perceber, ou não querem perceber, porque não é possível, me parece, às vezes, que é não querer perceber. É justamente um negócio que você falou aí, que é um componente de expectativa, que gera um mecanismo de aceleração da inflação, baseado aí num negócio chamado inflação inercial e tudo, quando você começa a incorporar período a período expectativas futuras e vai aumentando o negócio na base desse disso. Não só simplesmente com a relação de oferta e demanda dada no mercado. Eu acho que esse ponto eles não estão querendo ver, por isso é tão perigoso. Ah, era de um jeito e depois acomoda de novo. acomoda de novo olhando só oferta e demanda. Tenho algumas dúvidas se seria tão simples assim, mas e essa parte da expectativa? Isso aí dificulta a acomodação, talvez, não sei. Eu quero ir mais longe, baseado. Eu participei, foi quarta-feira de uma live do Lauria para a Associação Brasileira de Recursos Humanos, não é isso, de RH, não é isso? E eu vou um pouco mais longe, Lauria, que é o seguinte, eu escrevi aqueles dois textos porque eu acho um absurdo você ter um Banco Central com uma meta de emprego, Lauria, e de volta para a tua reunião a gente discutia aquela questão do desemprego estrutural. Muita coisa mudou. Então, é capaz da gente não ter uma taxa de emprego voltando para patamares anteriores, entendeu? Um Banco Central com um mandato que, para mim, é equivocado, totalmente equivocado, porque você está tendo uma mudança no emprego, Lauria, estrutural. E aí, como é que faz? Vamos ficar com o juro negativo aí? O tempo, quanto mais dois anos, é isso? Até nego se convencer que tem um problema estrutural no emprego, Lauria, que é a tecnologia. É isso? Vamos criar um bolhaço, é isso? Por isso é que eu acho que aquele teu debate sobre o que eu falei, sobre a questão, que é uma questão teórica sobre desemprego estrutural, entendeu? Assim, uma hora, nego vai ter que olhar para isso, Lauria. Não, e tem um negócio aí que é tão perverso, que é o seguinte, essa situação que você colocou, que estava lá na nossa discussão sobre mercado de trabalho e nível de emprego, etc., é a situação de queda de renda que leva, assim, no economês, tá, gente? Leva um negócio chamado queda na demanda agregada da economia, certo? Só que o Banco Central tentando servir a dois senhores ao mesmo tempo, ele vai acabar não fazendo nenhuma coisa nem outra, porque ele vai achar que está tudo bem o nível de inflação um pouco mais alto, mas ele não está entendendo também que um nível alto de inflação também é um redutor indireto da renda por causa do mecanismo dos preços relativos, não estou falando de renda nominal, estou falando de poder de compra, paridade de poder de compra, e aí fica parecendo uma coisa meio de maluco, entendeu? não há uma uma coisa possível síncrona para que você busque os dois objetivos ao mesmo tempo, até porque nível de emprego e mercado de trabalho ele reage com uma defasagem temporal para a frente do ajuste da renda. Bom, vamos lá, Lauria, eu vou levar, eu preparei esse aqui, é o seguinte, foi uma coisa, aqui é o seguinte, são só uns dados de mercado hoje para a gente falar rapidamente para o que interessa que vem depois, tá? Lauria, eu só queria colocar aqui para vocês, isso aqui é percentual de commodities, em 12 meses, nos últimos 12 meses, tá? Olha só para vocês verem aqui, isso aqui que eu mostrei para você na quarta, Gil, Aguin, foi isso aqui que eu mostrei. Então, isso aqui é a questão da inflação que a gente está colocando, é óbvio que você, o Banco Central, pensa bem, o milho que subiu 100% em um ano, vai subir mais 100% em outro ano? Ou a tendência dele é estabilizar, até porque a demanda deve se contrair por causa do aumento de preço, entendeu? Então, assim, eu acho que faz sentido, né? Eu só fico preocupado que o Banco Central está fazendo uma aposta muito grande, tá? Eu estou com essa impressão que a aposta que o Banco Central, o Banco Central não está aí para fazer aposta, né? Eu vi o Gustavo Franco fazer aposta e acabou perdendo aposta. Acho que o Banco Central não está aí para fazer aposta como um portfólio manager de um fundo, entendeu? Eu não acho que ele esteja aí para tomar risco. Então, eu acho que o Banco Central está... essa inação dos bancos centrais ela está gerando um risco adicional que eu vou mostrar para vocês depois aí. Olha só, isso aqui eu peguei do relatório Focus, tá? Isso aqui são as... Só nesse ano, tá? Porque é só nesse ano. Então, aqui, vamos lá. O PIB, né? Olha só o que aconteceu com as expectativas de PIB depois que saiu aquele PIB. Você está conseguindo ver, Francisco? As expectativas de PIB depois daquele PIB lá que saiu, gente. Olha só como é que o mercado é drive, né? Pelo... Assim... Assim... Eu acho muito complicado essa... Assim, não sei se tem fundamento, Laurinho, eu só sei o seguinte, o nego pegou o último PIB lá do trimestre e bomba, vai acima com tudo. E nem aquela discussão sobre a questão do resultado das empresas que, né? Assim, por outro lado, porque, gente, tem coisas, tem outros dados, por exemplo, do IBGE, que eu não botei aqui também, porque senão o negócio fica gigante, que é a massa salarial disponível e ampliada. Essa aí teve uma queda real de 30%, Laurinho. é assim, de 2020 para cá, entendeu? Então, assim, não sei como é que isso aí vai, né? Essa expectativa, se isso vai se concentrar, se isso vai se realmente... Isso aqui é só relatório foco, isso aqui é mediana, isso aqui vai se concretizar. Por outro lado, você tem, desde abril aqui, essa aqui é a inflação nos próximos 12 meses, de acordo com o relatório foco. Isso aqui vem subindo consistentemente desde abril, né? Quer dizer, nesse momento aqui, você teve uma reação, a primeira alta que o Banco Central teve de juros, tá? Beleza? E aí você tem uma queda e depois ela volta a subir. Ela volta a subir, gente, por quê? Ela volta a subir. Olha só, essa aqui é a expectativa para cada mês do ano até novembro do Boletim Focus, tá? Então, olha o que acontece aqui de abril, olha aqui, 13 de abril, isso aqui é 9 de abril. Olha o que acontece com a expectativa para esse mês de maio que passou que foi 0,83. Olha como ela começa a descolar e olha como é que a de julho começa a descolar também. tá? A de julho já começou a descolar aqui no 0,37. Isso aqui é número de segunda-feira. Esses números devem vir alterados para para a próxima segunda-feira, tá? Então, assim, o que acontece? O Banco Central sobe o juro aqui em março, você tem uma mudança no patamar das expectativas inflacionais aqui, quando elas começam a recuperar, por quê? A inflação corrente, gente, começa a pressionar. Isso aí ficou claro? Eu consegui passar isso para vocês? Fala. vocês dois colocaram umas coisas aí que são muito interessantes. A gente que tem mais tempo de vida, né? Já viveu vários ciclos econômicos, crises econômicas, e eu estou sentindo isso na área de saúde. Então, as fusões e aquisições, elas provocam um enxugamento, principalmente do back-off e possibilita, em alguns casos, um aumento de produtividade, consequentemente, a redução de emprego. E a gente vem aí com novas tecnologias no mundo afora que aí eu vou colocar, reforçar a interrogação de vocês dois. A gente está no meio de uma mudança de modelo econômico que pode provocar temporariamente um desemprego muito grande e uma queda da renda muito grande que está até sendo exposta com a concentração de riqueza no mundo hoje. Então, isso é uma situação que gera uma interrogação muito grande que é difícil a gente explicar. esses indicadores. O que acontece é o seguinte, Francisco, olha só, desde o meio da década passada tem essas discussões políticas anticíclicas. E o que acontece? Na realidade, o capitalismo precisa dessa coisa cíclica, entendeu? Não existe o ciclos econômicos eles são consequências sempre de um boom de investimento, entendeu? Aí você causa um descolamento entre a oferta e demanda agregada, aí você tem uma baixa e você depois faz esse ajuste e você recupera. Então, o que acontece? Desde 2008, os bancos centrais vêm fazendo, vêm tentando fazer o mundo hoje, que é o mundo interativo, os políticos, vamos dizer o seguinte, o mundo vem tentando evitar essa questão cíclica. E fazendo como? É a maneira que vocês estão vendo aí há 12 anos, entendeu? Então, hoje o mundo tem uma liquidez gigantesca, como você falou, é uma liquidez altamente concentrada, não é isso? e que gera uma alocação em determinados ativos muito rápida. Então, gera bolhas mesmo. Em paralelo a isso, você tem essa questão do emprego, que na realidade contrai a massa salarial como um todo, entendeu? Então, assim, Francisco, em alguma hora, o que eu quis dizer naquele texto lá, uma hora ninguém vai ter que parar, entendeu? Com essa loucura de ficar fazendo emissão monetária o tempo inteiro e vai ter que o Estado vai ter que fazer o que deveria fazer, vai ter que fazer um new deal lá, vai ter que consertar esse negócio. Eu sempre argumentei com o pessoal que eu trabalhava lá em Dormirno, o seguinte, teria sido fiscalmente muito melhor se o governo americano tivesse evitado o foreclosure, tivesse dado um cheque para deixar o cara, ele pagava o banco e o cara continuava morando lá, entendeu? Teria sido o melhor, que é o que vai acabar acontecendo, não tenha dúvida. Só que nesses 12 anos teve uma mega concentração de riqueza no mundo, vamos ver onde é que isso vai parar, não sei. Mas, eu queria dizer o seguinte, que eles perguntaram, vocês entenderam essa questão da inflação correlacionada com a inflação de curto prazo aqui? Que essa aqui é 12 meses à frente, mas a pressão na inflação, a mudança da expectativa nação industrial está puxando. Entendeu isso, Rubão? Está no mudo, Rubão, está no mudo. Ô, Zé, não, beleza, Zé, é porque eu falei outra pessoa aqui. Ah, tá. E porque, gente, esse 12 meses aqui faz com que a inflação anual, obviamente, suba. E eu vou mostrar para vocês como que essa inflação de 551 é uma piada. Essa inflação vai ser 6% no mínimo. Tá? Então, até agora, tudo certo. Afonso, está aí, Afonso? Tudo tranquilo, Zé. Estou perguntando... Essa inflação de 551 a gente viu que a gente fez essa conta na quarta-feira. Não, agora incluiu o próprio foco, só que eu incluí isso aqui agora, Gil. Aham, Eu incluí a própria expectativa de mercado, está lá como a gente fez na quarta-feira. Poxa. A média é pior do que aquela que estava lá. Caraca. Entendeu? Vai mostrar para a gente aí a conta? Boa, boa, boa. Não é só aqui no Brasil, não. Lá nos Estados Unidos também está quase brasileiro o negócio. Exatamente. Tem aqui também, Láudio. Eu tenho isso aqui, estou com as planilhas abertas aqui, se alguém quiser fazer... Zé, e você falou aí agora de 6%, mínimo 6%, está sendo bem otimista, não é? Não, olha só, gente. Zé, tem algum temor do mercado que esse negócio vai estourar? Olha só, o mercado tem esse temor, tá? Quem está segurando tudo isso é o FED, o Ruben. Entendeu? Com esse forward guidance e com essa decisão de não dar. E foi o que eu estava falando com o Lauria antes, o que eu coloquei lá sobre meta de inflação, os dois textos, foi justamente para trazer essa discussão sobre a questão do desemprego estrutural mesmo, que, pô, não dá para o Banco Central ficar também botando juros negativos o tempo inteiro, entendeu? Porra, porque para consertar um emprego que não tem conserto, concorda? Lobo. Ele vai levar a gente numa situação de alto desemprego e de alta inflação. Exatamente. É uma beleza. Exatamente. Lauri, eles estão pensando que o Japão é igual aos demais países. Eu acho que tem gente que parou de pensar. Eu também acho. E outra coisa é o seguinte, a gente tem que pegar e discutir uma outra discussão sobre propensão marginal a poupar do japonês, entendeu? Está aqui, Gil. Vamos lá. Isso aqui eu vou entrar daqui a pouco. é isso aqui. Essa aqui é a projeção do foco. Beleza? Para dar o 5,51, Gil, na projeção do foco é 0,17. Olha só, gente. Isso, isso, mas isso aqui, gente, com essa trajetória aqui, tá? Porque o que eu quis colocar para vocês aqui é o seguinte, que a realidade está se impondo aqui, que é o seguinte, a cada mês que está passando, o cara sai do 0,30, e começa a subir. Você entendeu? Porque a realidade está se impondo. É isso que eu quero que vocês entendam. Cadê o pedidão? Aqui. Então, é essa curva que está aqui, Gil. que é essa curva roxa aqui, tá vendo? Vai lá no 8 e alguma coisa e depois volta a cair. Mas tem que, o ano que vem mesmo, tem que ser a projeção do 3,60. É o que eu botei aqui, 3,70. Como diz o Marcelo, eu faço a conta de chegada, né, Gil? Eu botei o 3,70 que é o Focus, que é esse número aqui, 3,70, e o 5,51. E o 5,51. Então, essa curva aqui existe na expectativa do Focus. José, me fala uma coisa, porque quando você estima a inflação desse jeito, até o final do ano, eu tenho uma preocupação até o final do ano não tem sazonalidade que atrapalhe essa previsão ou não? É por isso que não sou eu. Alguma entressapa maluca aí? Claro. É por isso que, olha só, essa linha roxa aqui não sou eu não, Bobão. Essa linha roxa aí é o mercado, é o Focus. Essa linha roxa é esse 5,51 aqui e o 3,70. não sou eu. O que acontece, o que a gente está fazendo aqui é o seguinte, olha só. Gil, quando a gente vai para um desvio padrão, dá 6,80. Tá, Baguinho? Dá 6,80, um desvio. E esse desvio aqui eu fiz mais ou menos como o Marcelo faz a projeção. Fiz como o Marcelo fez aquela projeção. Eu peguei todas as inflações dos meses. Falei a média nos últimos 10 anos da inflação. Naquele mês estava o Rubão, que é justamente para pegar a sazonalidade, tá ok? Senão eu não pego a sazonalidade. Eu peguei a inflação nos últimos 10 anos e botei um desvio padrão que está ali, 0,50, 0,40. Esse aqui do FNP é uma projeção que eu tinha feito com a ajuda do Rodrigo Coutinho que eu fiz usando o Orange que eu usei em um dos modelos preditivos que ele me sugeriu. Então, está dando também lá o 0,40. E eu botei a projeção do Hétore, o Rubão, por quê? Porque ele vê, eu já falei isso com o Gil, esse período aqui, Gil, agosto, setembro e outubro será crucial. Por quê, gente? Por causa disso aqui, olha. se essas inflações começarem a descolar agosto, setembro e outubro, isso aqui vai empinar com tudo e a projeção vai explodir também e vai afetar, nós já vamos estar no segundo semestre e vai ter que pegar essa inflação de 2022 aqui. Não tem como. Não tem como. E aí o efeito de repente só vai ser visto em 2023. Exatamente, Lauria. Aí aquela história que o Hétore vem também aí, na última semana de julho, o Hétore estará aí. O Hétore é muito mais berries que eu por uma razão simples, Lauria, para vocês. Por causa dessas questões de demanda. Ele está muito mais, muito menos, está muito mais positivo, não é que esteja positivo na inflação e negativo com a questão do desemprego e da massa salarial. Ele acha que em algum momento a gente vai tomar um susto aí ou então nós vamos ter que ter esses lá o Paulo Guedes botando mais três meses, mais três meses do auxílio e assim por diante. E isso que vai acontecer. Queria só mostrar aqui mais uma coisa que eu mostrei que eu não pude mostrar, que é o seguinte. Isso aqui é a média... Alguém falou? Foi eu, Afonso. Fala, Afonso. Cara, você já mostrou essa curva até no último FNP 3600 você fez. Eu não consigo entender o que o mercado está vendo que vai acontecer para dar esse nose dive aí, cara. Tem alguma explicação para isso? Afonso, olha só, cara, deixa eu te explicar. Assim, no mundo, por isso que eu escrevi os textos por causa disso, cara, porque olha só, no mundo, os bancos centrais com a questão da meta de inflação, o que eles fizeram? Eles alinharam as expectativas, tá? Com o Afonso. Alinhando a expectativa, é por isso que quando chega no Copom, quando chega no FNP, já não tem mais grandes expectativas, que já está embutido no preço, tá? Então, esse, nose dive aí, é o Banco Central dizendo que a inflação daqui a 12 meses, só se pegar o relatório, o último relatório de inflação, pega lá que você vai ver. É isso, Afonso. É por isso, foi por isso que eu coloquei esse gráfico aqui, que é a realidade se impondo, né? Entendeu? Pega aqui, Afonso, eu não sei se está dando para ver aqui, já abriu aqui, tá? abriu. Tem esse tapa aqui, tá? E aí você começa a ter de novo uma escalada dos 12 meses à frente, porque isso aqui é sempre à frente, tá? Depois da atuação do Banco Central. Entendeu? Em março, pode marcar alguma coisa. Então... Não sei se você pode explicar para a gente, lá na projeção da ativa, o Héctor prevê ali, assim, tipo, acho que é setembro, né? É, 014. Isso aí é fruto do que o Rubão fala. Entendeu? Eu não sei, eu não olhei, eu não vou olhar. Te manda a projeção dele se você quiser ver, porque ele faz mês a mês, e você vai ver dentro desses grupos aqui o que que ele está vendo de... Sazonalidade. Sazonalidade. Entendeu? Aumento de... Como o Rubão falou, aumento de transporte, aumento da gasolina, eu vou... Antes de passar para o próximo slide, eu vou fazer um negócio aqui que a gente não fez na quarta, não. Olha só, gente. Olha aqui os pesos, tá? Então, você imagina aqui que a alimentação, transporte, habitação são os grandes pesos aqui de inflação, né? Vamos lá. Alimentação é o quê? Comodity, né? Transporte é o quê? É aço do carro, carro novo, não é isso? Com mais gasolina. Comodity, né? E a habitação? E a habitação é o quê, gente? É aluguel. Aluguel é IGPM. Mais commodity. Tá rindo, né, Gil? Tá rindo, né? É muito bom, né? Eu lembro do Vaguinho. Vaguinho que gosta de carro. O Aluguel tomou uma paulada aí do IGPM, né? É! Tá tomando uma paulada por causa disso. Deixa eu vir aqui, ó. Já que eu... Pera aí. Deixa eu fazer um negócio aqui antes da gente ir para o próximo. Pera aí. Olha só, eu preparei isso aqui agora. Pera aí. Isso aqui é um trabalho de uma consultoria grande aí, tá? Que eu não posso, obviamente, abrir, né? Então, aqui estão os pesos, tá, gente? Peso. Tá? Então, aqui, você tem... Eu fiz aquele negócio, Afonso, aqui, ó. Eu perguntei para você ontem, tá vendo? Ah, tá. Entendi. Entendeu? Então, assim, alimentação... Alimentação no domicílio tem aqui 15 menos 190. São quantos itens? São 160 itens, né? Sei lá, 180 e 70 itens, né? Feijão, arroz, uma porrada de coisa. O fora do domicílio é o quê? Fora do domicílio... É, fora do domicílio é o quê? Tá aqui. Perfeição, lanche, vinho, bababá, bababá, bababá. Tá? Aí a gente vem para a habitação, né? Aí eu deixei aberto. Olha só. Encargos de manutenção. Tá? Encargos de manutenção o quê? Aluguel, aluguel residencial e taxas. Condomínio, todas as outras taxas. Tá? Beleza? Então, o que acontece? Nesse grupo aqui, eletricidade e muita commodity. E serviço, né? Porque a parte de alimentação fora de casa é serviço. Tá? Aí vamos lá. Aí esses grupos aqui são menores, menos representativos. Aí deixei aberto aqui transporte também. 20%, né? Aqui, ó. Veículo próprio, 11%. Então, cada vez que a Semig, não, que a gente vai lá e compra os em Minas, que o papel vai subir, porque o resultado vai ser bom, porque a chapa de açúcar, vão dar aumento de preço, pega aí. Tá? É por isso que eu brinco. Cuidado com o que você deseja que você pode conseguir, né? Você tá ganhando dinheiro com a Semig e tá levando uma naba aí de 8% no IGPM, né? Do IPCA, né? Então, cuidado com o que você deseja que pode consumir. Aqui, ó. Gasolina, combustível. Seis, né? A gasolina é 5,83. O etanol, os outros são menores. Tá? Transporte público aqui. Já foi bem mais do que isso no passado. Aqui, ó. Saúde. Tá, Francisco? Tá aqui, ó. Produtos farmacêuticos, serviços de saúde, plano de saúde. Tá tudo aqui. Isso são os pesos, né? Isso são os pesos. São os pesos. Educação aqui, ó. Olha só. Cursos regulares. Eu não sei o que é isso, não. Sei que são professores aí que devem saber o que é. Precisa de mais aqui? Deixa eu aumentar aqui. Tá. Mas é, peraí. Creche, não sei o que e tal. Ensino médio, né? Então, são esses cursos que a gente tá vendo por aí. Esses cursos regulares. Pesam mais do que a creche e a educação. Pô. Ensino superior, ensino médio. Curso regular é tipo academia do concurso, essas... Não sei. Deve ser, né, Gil? Tem que perguntar lá. O Afonso pergunta lá no IBGE depois. Aí, comunicação é a mesma coisa aqui. Combo, plano, não sei o quê. Papapá, papapá. Então, assim, eu deixei essa planilha aberta porque o que acontece, né? Com os pesos aqui, a gente olhar... Então, o que eu fiz aqui? Média dos últimos 20 anos. Inflação anual e PIB. 10 anos, inflação anual e PIB. 5 anos, inflação anual e PIB. E o resto aqui? Vaguinha, fala pra mim qual é a correlação entre o PIB e a inflação. Deve ser menos quanto. Então, não tem nada a ver crescimento com inflação. A gente fica aqui discutindo isso, mas não é. A resposta pra isso, eu sei qual é, Gil, mas é aquela história que eu te falei que eu não tenho estagiário, né? Não dá pra fazer tudo isso. Porque eu sei que aqui, se a gente colocar na... Um dia eu coloco aqui, quando eu resolver, que se a gente botar o déficit público aqui, Laurinho, vocês vão ver que a correlação com o gasto público é muito maior. Tá? Então, isso aqui eu acho importante, porque a gente tá vendo aqui o PIB puxando inflação, puxando tudo. O que tá acontecendo, nesse efeito aqui, eu também não sei, não, o Afonso, o que tá levando o mercado a ser tão otimista. Eu só sei que a tensão, pelo que eu conheço dos caras que devem dizer que são bons, a tensão é que deve estar maior e ninguém deve estar querendo falar nada, né? Por causa do dono central. Vamos ver o que vai acontecer, né? Vamos ver o que vai acontecer. Aí, olha só, gente. Essa aqui... Só pra te falar por que que eu tô sensível com essa questão agora, né? Porque, né, em função do trabalho, né? Você sabe o que eu faço. A gente tá tendo que projetar um gasto muito grande, né? Que tá sendo atualizado. E quando eu me vi tendo que fazer a projeção pelo IPCA, eu tô acompanhando o Fox, né? Toda semana, recebo lá no e-mailzinho. Cara, mas é um aumento cavalar toda semana. E aí, eu... Eu já projetei lá pro meu... Da minha cabeça, não tem uma ciência por trás disso. Eu tinha botado... Não, vamos botar 6%. Começou com 6,4... Não, 5,4, porque 5,14, 5,21... O último ano tava 5,31, se não me engano. Eu falei, gente, vamos botar 6%. Oi? Bota, vamos botar 6%. Aí, Afonso, entra aquele negócio que eu te perguntei logo depois que saiu que o Paulo Guedes estourou champanhe pela arrecadação e pelo superávit que a gente teve, né? Que é o seguinte, gente. Quem trabalha no setor público como o Afonso sabe a diferença que tem, né? O que é um imposto inflacionário, tá? Imposto inflacionário, basicamente, vocês entenderam o seguinte. Quando a gente calcula o PIB, o PIB é preço corrente, tá? Então, quando o PIB sobe, no setor público, ele arrecada mais, porque a arrecadação tá ligada ao quê? Ao aumento de preço, ao aumento de lucro, arrecada mais. Só que a despesa fica congelada, né, Afonso? Quando você começa a liberar o dinheiro e esse você tem que cumprir, botar a inflação no denominador também, que é a despesa, você começa a ter, você começa a diminuir esse efeito. Só que, transitoriamente, você aparece com superávit maior, Afonso. Então, eu fico com medo do Paulo Guedes e tá comemorando. O que que aconteceu com aquele superávit maior? O reflexo imediato. Mais 20 bi, porra, pra botar, estender a bolsa auxílio. No Brasil, não pode ter superávit. Se tiver superávit, nego gasta. É isso. é criminoso achar que você tem que ter superávit pra pagar dívida. Isso no Brasil não existe. Então, toda vez que tem aumento de superávit, nego vai lá e gasta. Já gastaram 20 bi aí. Esperar pra ver o que vem mais aí. Mas olha só, vamos lá, deixa eu voltar aqui. Afonso, essa aqui é a escadinha que tava no mercado hoje, tá? O mercado hoje fechou com essas progressões aqui, tá? Então, em termos de... Eu nem mudei aqui, que eu nem vi que era pra mudar, né? Porque a gente já tá no 0,75% aqui. Também pro mês de agosto, né? Olha só que não é brincadeira o que eu tô falando aqui de cima das inflações aqui, ó. Agosto, setembro. Vamos ver que as coisas não acontecem por acaso, tá? Então, aqui. Já tá com... Já aumentou a probabilidade de 5%. E pra agosto também. Eu fiz isso ao meio de e-mail, porque eu também sou leão, né? Nessas projeções, eu tô botando o horário aqui, é porque o mercado fechou com preços diferentes, tá? Mas o mercado começou a subpuxar os DI's, os juros, no curto prazo, tá? O mercado tá vendo aquele movimento lá. Em algum momento, a gente vai ser surpreendido. Então, o que eu queria mostrar pra vocês é o seguinte. O cara que tava aqui em 2019 e deixou o dinheiro dele no CDI, tá? Ele termina, ele teve essa trajetória contra o Copom. Tá? Então, esse cara vai terminar o ano de 2021 nessa curva aqui, nessas altas aqui, nessa curva, recebendo 405. Tá? Beleza? Gil, aqui, ó. Ó o Focus aqui, ó. Eu fiz o seguinte, eu fiz o seguinte, eu só peguei, peguei o último mês e botei pra frente, tá? Bem burrinho, minha. Tá? Eu peguei 0,37, deu 6,08 aqui. Uma média de 0,39, uma média de 0,31 nesse período, tá? Isso porque o 0,17 aqui, pra poder fechar, 5,51, tá? Isso aqui, tudo do Focus, tá, gente? Isso aqui, tudo do Focus. Tá? Você já viu que o Herto, ali, pra chegar agora a agosto, setembro, tá bem abaixo da mediana, né? Bem abaixo da mediana do mercado. Então, assim, é, 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 o 5,51 aqui, pra dar 0,31 de média, tem que ser 0,17 no último mês. Isso, se você, a gente ainda não vê, o mês de julho, aparecer segunda-feira com 0,60, né? Aí muda de novo, tá? Por causa do 0,80 agora do IPCA. Então, assim, tô só tentando, né? E aí, o que acontece? Afonso, aqui, ó, você tem o que seria a inflação mergulhando e voltando pro 3,25 2022, tá? A inflação dos últimos 12 meses, tá bom? e ela vem, ela quebra aqui, porque você pega e dentro das expectativas, isso aqui é implícito, isso aqui é o que tá no mercado, tá? É essa, é essa, esses 12 meses aqui, tá? Você vê que o mercado tá com uma, essa disparidade, né? O mercado tem essa disparidade entre focos e as expectativas de mercado. Por quê, gente? Pois é. Esse, esse daí é do, são os dados do ETTJ. Exatamente, do ETTJ. Também, mano. Exatamente. Tá? E eu pego sempre dos últimos 5 dias, porque não é todo mundo que muda a projeção. Então, alguém projeta, quem muda a projeção na frente. Você entendeu, Gil? Tá? Entendi, obrigado, senhor. E aí, Gil, para aquele exercício vaguinho que a gente fez aqui, olha o que que acontece com a implícita, com o foco. Olha o que acontece, Gil. Essa inflação de 4,59 tá tão errada, tá tão errada, tá? Que você cria isso aqui, ó. O vermelho é o mercado, que vem, gira sempre na faixa de 0,40, 0,45, aquilo que eu te falei. Gente, 0,45 é 5,5 de inflação ao ano. Acabou. É isso. O mercado gira sempre nessa faixa aqui e você tem, por causa dessa queda, desse nose dive que o nosso amigo Afonso falou, você cria uma distorção nos complementos, tá, Gil? Pro primeiro semestre do ano que vem. Pro primeiro semestre do ano que vem, é isso. Entendeu? Você cria uma distorção. Por quê? Porque eu acho que esse 4,59 aqui é que tá errado e essa inflação desse meio, dessa meiuca aqui, é que também tá errada. Essa curva aqui, ó. Esse aqui eu peguei e faz o seguinte, peguei no último mês e botei pra frente, que é essa reta aqui que vocês estão vendo. Tá? Pra simplificar. Pra simplificar. Vamos lá, gente. Agora, olha, tá aqui o CPI. eu fiz, Afonso, o mesmo exercício que eu fiz no IPCA. Beleza? Isso aqui, isso aqui é o CPI cheio mensal. Isso aqui é o core do CPI mensal. De aqui é o anualizado. Então, vocês veem que eu... Esse aqui embaixo, Gil, é menos um, tá? De desvio padrão e aqui em cima o pontilhado é mais um, tá? Eu marretei mesmo pra baixo, Lauria, com tudo aqui, ó. Com tudo e aí você pega um CPI cheio aqui que volta e terminaria 2022 a 3,35. E aí é que entra o que o Lauria falou. Fica pra 2023 a convergência. Mas só que você só que você marreta sem combinar com o Fed, pô. Ô, Lauria, o que que eu faço aqui, Lauria? Aqui é o seguinte, olha só, isso aqui é a média, média móvel 12 meses, vaguinho, eu desvio padrão aqui, tá? Mais um, menos um. Então, eu fui lá, Gil, e soquei pra baixo lá pro menos um aqui, olha só. Aqui eu coloquei abaixo, inclusive, de menos um, né? Marretei mesmo, na pancada, como o Marcelo fala. Eu fiz a conta de chegada, eu fiz pra dar uma inflação mais baixa. E a mesma coisa aqui concorda. A mesma coisa concorda. Isso aqui é o mensal. Então, o que acontece? Nessa, nessa queda mensal, a inflação anual, ela despenta. Entendeu? Ela termina em 2022 a 4,28 no cheio e 3,35 no cor, o que tá muito acima da meta do Fed. O que que tá dentro da meta do Fed? É isso aqui. Que é o que o Héctor fala que é a linha verde que é o PCE. Que é o deflator do PIB lá. É a mesma coisa. Eu peguei só o corno, peguei o índice cheio. Fiz a mesma coisa. Aqui eu não tô com um gráfico desse aqui, eu não preparei esse gráfico aqui mensal pra vocês verem a marretada que eu dou também. Entendeu? Boto lá pra baixo, Gio, zero. Boto, porra, perto lá de um desvio mesmo pra dar esse... Não, dá... Dá pra ver aqui, assim, tipo, essa linhazinha mais... Essa linhazinha contínua, é... Preta, é... É a média móvel. Exatamente. A pontilhadinha pra cima e pra baixo é a média móvel mais um... Desvio padrão. Sempre 12 meses. Sempre 12 meses. Isso. E a pontilhadinha vermelha é a sua projeção. Então, dá pra ver ali, ó, que... Poxa, tô sem óculos. Fica bem abaixo da velha. É isso, Gio. É, tá bem abaixo de menos um desvio padrão. É, é isso, Gio. Pra dar a conta de chegada. Pra dar a conta de chegada. Você termina dezembro 22 a 13,35 e dezembro 21 aqui a 6 alguma coisa. Entendeu? Uhum. Loura Novo. Fala. Você imagina Taiwan e uma guerra no Golfo. Pô, nem pra corra isso aí. Então, aí a gente falar da questão geopolítica, da questão do mar da China, é outra discussão que a gente tem que trazer o senhor Rodrigo Coutinho, que é especialista nesse negócio, tá? Rodrigo é especialista em estratégia, porque ele mais estudou no ITA, tá? É. Falo sempre com ele sobre isso, tá? Aí o que acontece? Lauria, qual é o fato? O que é isso aqui? Esse juros real nos Estados Unidos, eu peguei da TIP, que é, não me lembro qual era a tradução, não, mas é a NTNB deles, tá? Beleza? Então, tá aqui o rendimento nominal e a inflação esperada pra esse período aqui. se a gente comparar isso aqui com isso aqui, entendeu? Gente, acha a FED estar certa, né? FED tem que estar certo mesmo. É esse o ponto, né? Estamos falando pro meio de 2023 aqui, ó, 22, né? 2,94, no período, né? Isso aqui é no período, então ele computa essas altas todas aqui, né? O FED tem que estar certo pra caramba. Tem que estar muito certo. Tá? Aí, vamos lá. Aqui, ó, gente, vocês sabem, aqui, é a probabilidade, vamos dizer o seguinte, né? Você tem 0,80 embutido na próxima reunião, agora, dia 17, tá? Então, você tem 80% de ser 0,75 e 20% de já ser 1%. Tá ok? Beleza? Aqui, ó, é do FONC. 98% das pessoas acham que vai ficar entre 0 e 25, ou seja, não vai fazer nada. pra continuar do jeito que tá. Essa aqui é a trajetória da curva de juros e a conta que a gente fez lá do juro real. Tá? Beleza? Deixa eu ver aqui. Eu só queria fechar... Ai, meu Deus, não vai dar tempo. Olha só, isso aqui é um negócio que eu botei que vai vir sempre agora no... no relatório mensal, Gil, que é justamente o que tá implícito lá, tá? As inflações para os anos, tá? O PCA para o ano. Qual é a média? Olha aqui, Gil, que beleza. Olha a média aqui, qual é a... Entendeu? Para o ano... 0,4 de novo. Exatamente. Aí você tem aqui o mês, que é aquela inflação lá do Focus aqui, tá? A curva de juros para o ano, um ano, um ano fechado, tá, gente? Isso aqui não é a curva de juros, tá lá no... O DEI Futuro não, isso aqui é a curva de juros para o ano fechado, o IPCA para o ano fechado e o juro real nessa curva para o ano fechado, tá? Isso vai vir sempre agora no relatório mensal. Então, aquela discussão que a gente tava tendo outro dia no grupo lá com o Campani é o seguinte, tá? Você tem o Focus aqui, o 5,51, e essa curva aqui do Focus, tinha que ter... Eu esqueci de botar 3,70 aqui, gente, vocês me perdoem, tá? E essa inflação implícita aqui, tá? Você tem esse ganho do descolamento da inflação que é isso aqui, ó. É exatamente isso aqui, essa área aqui que não tá sendo coberta, tá? Numericamente, é esse prêmio que o mercado tá pedindo sobre a inflação do Banco Central, sobre a inflação do Focus, mais o juro real do período, tá? Então, na realidade, se você achar que o Banco Central está correto, que a inflação será essa aqui, será do Focus, entendeu? Eu sugiro a você que você compre uma LTN ou uma NTNF com vencimento longo, entendeu? E capture esse prêmio total aqui. Quando o Roberto Campos Neto fala que o prêmio está exorbitante, isso aqui é exorbitante. E tem o prêmio fiscal aqui na NTNB, mais o prêmio da inflação implícita mais alta. O prêmio está exorbitante, sim. Exorbitante, se você achar, entendeu? Que o Banco Central vai subir o juro naquela curva e achar que a inflação em 2023 é 3,25. Aí está exorbitante. Mas isso aí é o que a gente fala, cada um de vocês, os dois instrumentos, cada um de vocês que chega às suas conclusões. esse fim de semana eu vou terminar um outro trabalho que é o seguinte, gente, eu coloquei aqui para vocês, tem duas matérias já essa semana, uma da Reuters, foi no dia 7 da semana, e essa do Wall Street Journal é de hoje. O que é a reverse repo? É a compra reversa. Isso é o seguinte, gente, tem 500 bilhões de reais, ou seja, tem metade de tudo que o ICO fed freis até o momento, tá? Sendo depositado diariamente no FED de volta para receber zero de juros. É isso. Sabe por quê? Eu vou explicar aqui. o descasamento aqui, o descasamento aqui é tão grande, tá? O cara não quer comprar papel longo, o cara prefere ficar empoçado a liquidez no FED, ou seja, esse dinheiro que em tese deveria estar indo para o crédito, não está indo, está sendo depositado de volta. E aí tem um outro paper sobre empréstimos alavancados, Lauria, que depois eu divido com vocês, que são os empréstimos que financiam as M&As, o Francisco, que é o chamado leverage buyout, que são os empréstimos alavancados, os spreads estão desabando. Por quê? Não tem demanda. Então é isso que eu estou falando. Economia americana, ninguém quer tomar dinheiro agora, porque sabe que esse junto está errado. O cara está preferindo devolver o dinheiro para o FED todo dia. Entendeu, Lauria? 500 bi. porque eu estou discutindo com o Ettore, que é o... Ah, mas é, mas o balance do Banco Central são sete tri. Mas a conta não é essa. A conta é o seguinte, a conta era, quando começou a pandemia, entendeu, quanto que ele injetou no novo QI, é quase 50% disso que está voltando para o FED, gente. Todo dia e de noite. Isso só faz aumentar. Todo mês. isso aí é porque... Me explica... Gente, olha só. Para que que eu vou ficar comprando título de curto prazo aqui se já está perto de zero? Aqui. Deixa lá no FED, porque isso aqui está tão errado que uma hora essa porra explode. Entendeu, Afonso? e aí eu vou poder dar meu dinheiro, não vou estar comprado em papel nenhum, eu não tenho mark to mark, entendeu? Preferência pela liquidez. Claro, exatamente, Laurinho, porque esse negócio está errado, cara. É exatamente, Laurinho. É isso. Deservação de caixa. Exatamente, porque o cara compra o papel, olha só, o que acontece é o seguinte, o cara compra o papel de um ano a zero, desculpa, zero merreca aqui, tá? Aí o que acontece, o FED sobe o juro nesses 360 dias, o cara toma essa marcação a mercado todo na cabeça, o cara não quer fazer isso, o cara, pô, se eu comprar um papel de seis meses, é 0,07. Deixa zero no FED. Tá? Eu vou escrever sobre isso aqui, entendeu? Eu dou os dados e vou fazer um paperzinho para a semana que vem. Não vai contar com o saco, não. Assim, eu já tenho, já separei tudo, estou todo, já tenho as planilhas, já está tudo separado, mas eu queria terminar com isso, entendeu? Eu queria terminar com, né, Afonso perguntando, mas pô, mas os caras não estão errados, os caras não estão certos. Não, é isso aí, Afonso. Entendeu? Caramba, não está gravando não, cara. Eu botei para gravar, porque desgravou aqui? Ah, não. Pause chat, o que é isso? Está gravando sim. Tá? Então, como é que eu, como é que eu paro o share screen aqui? Stop chat aqui. Então, gente, eu só queria terminar com essa questão, porque, é isso, Lauria, eu não sei, eu sou um cara ainda da década de 80, que eu trabalhei no open market, tá? E o que acontece? Quando você trabalha no open market, é contraparte o tempo inteiro, você tem riche e contraparte, e tem liquidação financeira contra o Banco Central, é diferente dessa garotada que foi criada nesse ambiente só de juros futuros, entendeu? Que não tem uma relação com crédito, com contraparte, e eu tive. Então, assim, eu estou usando um argumento que provavelmente vocês nunca ouviram, que é o seguinte, negócio esquisito, porque que nego está pegando, botando dinheiro de novo lá. E são exatamente, Lauria, são os fundos de money market, são os fundos de curto prazo. O que acontece? O cara, entre 0 e 0,3, ele deixa lá e fica com a liquidez, porque aquele negócio está tão errado, entendeu? Está tão errado que uma hora, porra, nego, começou... Aí o que acontece? Aí vira, olha só, gente, eu só quero terminar com isso aqui. Aí vira, assim, o especulador, aquele canalha do especulador, aquele... tem uma outra palavra para isso que eu não vou falar aqui, aquele safado do especulador, está especulando contra o país, quer ver o juro subindo nos Estados Unidos, entendeu? Porque vai ter esse discurso, como tem na China, como tem no Brasil. E, na realidade, nada mais que o especulador faz do que regular mercado. Do que regular mercado, que é o seguinte, 5% de CPI, Lauria, e todo mundo achando que lá na frente cai. O cara, porra, peraí, tá bom, beleza, me deixa o dinheiro aqui, zero para mim. Não, zero, zero, três, deixa no zero aí, pronto. Aí o cara é um safado, o cara está especulando contra. É isso. Por isso que eu coloquei ali, naqueles dois textos, o seguinte, que me preocupa, Lauria, nessa questão do mandato duplo, negócio de desemprego, crescimento, é o seguinte, é o Banco Central, o FED ficar amarrado, os bancos de SES ficaram amarrados, botaram esse negócio para o Brasil também, e o que acontece? Aí vira o canalha do especulador, entendeu? O cara não vai conseguir realizar. É isso. Bom, chegamos ao fim. Vou parar de gravar aqui. e aí,